Apoio Cultural E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café pra fazer a diferença Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Viver mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Patrícia Viana Seja muito bem-vinda, um brinde à vida Um bem-vinde A doutora Patrícia Viana é advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB E nós vamos falar de um assunto que está muito em evidência, né? Doutora Patrícia, Estatuto do Idoso Esse caderninho aqui, que agora em agosto fez 19 anos Exatamente E vem mudanças, pelo menos em termos de... Nomenclatura Nomenclatura O que que muda aqui? O que que acontece? Notícia quentinha A gente acabou de instituir a lei 14.423 Que ela tem a mudança na nomenclatura Exatamente essa nomenclatura que você mostrou Estatuto do Idoso Agora vai se chamar Estatuto da Pessoa Idosa Porque essa mudança, essa mudança na verdade, vai ser, já foi, né? Já foi originada devido à questão do gênero Quando a gente trata de Estatuto do Idoso Parece que a gente só está, assim, agregando um tipo de gênero Que seria o masculino Então, com essa mudança A gente vai estar abordando, inserindo, incluindo a mulher também Que também é uma preocupação, né? Não só de agora Agora que essa legislação A gente bate palmas, sim, para essa mudança Mas não é uma mudança E não é uma discussão de agora Já é uma discussão que vem, no mínimo, desde 2017 Por exemplo, quando muito se conversou A OAB, inclusive, eu posso dizer E fico feliz em dizer que a OAB Ceará É pioneira nessa mudança Porque foi como você me apresentou Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa Já incluindo E nessa inclusão Que também é um debate a nível internacional E a nível nacional Porque se falava A nível internacional Da questão Dos direitos universais Da pessoa E a nível nacional Para essa inclusão Para esse debate ser incluído E a gente está, realmente, abraçando O Estatuto Que é, realmente É a cartilha, digamos assim Dos direitos De defesa da pessoa idosa Concluindo Por isso que em 2017 Quando a gente teve essa mudança Essa reunião Essa discussão A nível nacional Entre todas as comissões Da ordem Já passou a instituir Todas elas Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa E a Comissão Nacional Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa Tá Doutora Patrícia Quando o Estatuto do Idoso Ele foi criado Até pelo senador Paulo Paim Do Rio Grande do Sul O Brasil em 2003 Tinha 19 milhões de pessoas Com mais de 60 anos Eu acho que isso fez com que Despertasse Para a gente ter uma lei Digamos assim Em 2019 Segundo o IBGE Nós já somos 32 milhões Com mais de 60 anos O Digamos assim O conteúdo Tem que mudar Evoluir O que é que precisa Realmente? Tem que mudar Tem que mudar Porque primeiro A gente tem que ter um olhar Voltado A pessoa idosa Não como a pessoa idosa Só uma pessoa vulnerável Porque hoje em dia Muitos idosos São os responsáveis Financeiramente Por toda uma família E muitas vezes A pessoa idosa Ela é utilizada Se você fizer uma pesquisa Infelizmente As pessoas idosas São violadas Principalmente Por membros da família Quando a pessoa mais precisa Tem um membro da família Seja o filho Seja o companheiro Seja um tio Uma tia Uma irmã Que passa realmente A violar esses direitos Então por isso Que a nossa luta É que a pessoa idosa Conheça o estatuto Ela saiba os direitos Saiba os deveres Também E saiba que Para cada violação dessa Existe uma rede de proteção Também A pessoa idosa Ministério Público Faz parte disso Defensoria A Ordem dos Advogados Do Brasil Tem um telefone De denúncia De denúncia É o 190 190 E é crucial Que essas denúncias Sejam feitas Porque muitas as vezes Como o agressor Está dentro de casa O idoso tem medo De denunciar E aí fica num ciclo Que é sofrimento Ninguém pode Adentrar a casa De um idoso Então a gente precisa Dessa denúncia Agora Antes mesmo Da instituição Do estatuto Do idoso A gente sabe Que havia Essa violência Contra pessoas Com mais de 60 Enfim Independente de idade Com o estatuto Esse número Reduziu Ou aumentou Porque as pessoas Tiveram essa coragem De denunciar Por incrível que pareça A gente assim A gente brinca Brinca entre aspas Que teve um antes E depois da pandemia Com a pandemia O índice de violência Cresceu assustadoramente Sério Porque a convivência A convivência Trancado Muita gente Deixou de ter Essa convivência Da visita Da família Seu é um idoso Que tem pouca mobilidade Então a família Deixou de visitar O idoso Na casa dele E passou Ele meio que Ficar isolado Com a pessoa Que realmente Era o único Cuidador Digamos assim Que estava Presente na casa dele Quando você fala Que existem Vários meios Para denunciar Como o Ministério Público O 190 A própria comissão A própria comissão Como é que se chega A isso Quais são as denúncias Mais comuns Doutora Patrícia A denúncia mais comum É a violência patrimonial Que é exatamente Significa você Reter o cartão Do idoso Utilizar o cartão Do idoso E deixar o idoso Sofrendo maus tratos E uma coisa importante Que eu queria Deixar aqui registrado Para vocês Vou até que se me permite De acordo Exatamente Com o estatuto Do seu artigo Primeiro O que é a pessoa idosa A pessoa idosa É a pessoa Com idade Igual Ou superior A 60 anos E há também Uma inclusão Que é uma novidade No estatuto Digamos assim Há um tempinho atrás É que dentre esses idosos É assegurada A prioridade especial O que é que ela é chamada A prioridade especial É porque ela é Para os maiores De 80 anos Então é uma prioridade especial Já que É toda uma proteção Perfeito No caso aqui Desse de 80 Então o estatuto Do idoso Ele com o decorrer Do tempo São inseridas Novas ações Atitudes Ou parágrafos Sim O que mudou Doutora Patrícia Nesses 19 anos Pronto O que é que acontece Essa é uma grande inclusão Conforme a gente Conversou Dos 80 Dos 80 A questão do nome Em si Porque não trata Só do nome Da nomenclatura Tem que ter Nas atitudes Nas atitudes Exato E trata-se do gênero Quando você vê Estatuto da pessoa idosa Abrange tudo Abrange tudo E abrange também A necessidade Da gente ter um olhar Mais apurado Para a gente Para nós mulheres Que A nossa vulnerabilidade Digamos assim Passa a ser duplamente Porque somos vulneráveis E seremos idosas O que é que a gente quer? A gente quer que a gente tenha Uma sociedade Evoluída Para saber Que direito É direito Temos os nossos deveres A cumprir Também Mas que nenhum deles Seja colocado de lado E que a gente tem que conhecer Para ir atrás Para intervir E viver bem Sem dúvida Bom O que a gente conhece muito Assim do Estatuto do Idoso É a fila É o estacionamento Mas eu creio que existem Outros direitos Muitos outros Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Viver mais volta já Toma aí o seu café Apoio cultural Desde menina Aprendi com minha avó Que a verdadeira casa Não é feita de tijolo Ela dá para carregar Dentro do peito Onde quer que eu vá E nessa casa Está tudo o que nos faz ser Quem somos E que ninguém pode nos tirar A nossa essência Mesmo que visite outras casas Não esqueça sua origem Seja onde estiver Lembre suas raízes E terá sempre sua casa com você E você O que tem na sua casa Que faz toda a diferença Café Santa Clara Café para fazer a diferença Qual caminho você vai seguir Para chegar nos seus sonhos Vou seguir junto Com uma universidade Que se preocupa Com o meio ambiente Quero estar ao lado Da Universidade Finova Sem esquecer o lado humano Eu também Meu caminho é estar com quem Acaba de ser eleita A melhor universidade Particular do Brasil Voltando aqui com Viver Mais Tomando café Com a presidente da comissão Da pessoa idosa Da OAB Dos direitos da pessoa idosa Da OAB Né doutora Patrícia Bom e como eu disse anteriormente Embora tenha uma abrangência De direitos Esse estatuto A gente conhece poucos Além da fila Do estacionamento O que que consta aqui Que tem que ser colocado Em prática Que a gente tem que cobrar Tem que aprender O que que a senhora destacaria? Ó Direito à vida Direito à igualdade Direito ao transporte Transporte público Em algumas determinadas vagas Né Transporte municipal Então de acordo com a lei De cada município Então é interessante Que você procure saber Como funciona Né A omissão Qualquer pessoa Que deixe de ajudar Um idoso Vamos supor Gosto de exemplificar Para que as pessoas Realmente Entendam Assimilem Exato Você é vizinho De um idoso Você sabe que o idoso Sofre maus tratos Então essa omissão Também é considerada Um crime Não que a pessoa Alguém vai chegar lá Vai bater na porta Olha você não avisou Mas não É uma questão Quando eu falo Cultural Por que cultural? Porque a gente tem Essa tendência Geralmente quando a gente Fala em pessoa idosa A gente tem a tendência A pensar Ah é só uma pessoa Vulnerável Não Não é só uma pessoa Vulnerável Pelo contrário A gente tem idosos Conforme a gente Também já abordou aqui Que são Chefes de família Né Que cuidam De toda a família E que na verdade Quando envelhece É deixado Para trás Então é uma questão Da gente saber Que a pessoa idosa É sim Uma pessoa Que deve ser valorizada Seu conhecimento Sua capacidade física Sua capacidade mental Então isso é importante Que a gente tenha Essa mudança de olhar Desse voltar Da pessoa idosa Até que Qual é o momento Que eu escuto muito Ah eu vou interditar Meus pais Vou interditar O que é isso Na prática O que é que significa Isso Na prática é assim Quando o idoso Ele realmente Ele perde suas faculdades Né Algumas faculdades mentais Ou então É acometido com Alzheimer Né Tem alguns esquecimentos E ele está Talvez até Colocando em risco A sua própria vida Aí sim é o momento Da interdição E essa interdição Nada mais é Do que A pessoa terá Um curador Em que vai gerir Aqueles O financeiro dele Vai gerir os cuidados Da pessoa idosa Mas é um caso Bem São casos específicos Sim Onde vai ter que ser provado Que o idoso Realmente não está apto Né As suas faculdades mentais Vai ter que ser passado Por um exame médico Todo detalhado Exatamente Não é eu chegar lá Na defensoria Olha eu vim interditar A minha mãe Porque ela está me dando Muito trabalho De jeito nenhum Não é assim Não é assim É bem detalhado É realmente Uma ação judicial Em que você consiga comprovar Que realmente Você está interditando Não é pelo pior Da pessoa idosa Pelo contrário É pelos cuidados Que você vai tomar Com aquela pessoa Certo Aí além disso Que outros direitos Entrada de cinema Também tem isso O que mais Não Atendimento Prioridade Prioridade Pronto A questão da prioridade Fila de banco É prioridade Então tem fila gigantesca O idoso É sim prioridade A prioridade especial A questão do 80 anos Que aí já passa O idoso de 80 anos Banco Lotérica Supermercado Antigamente A gente tinha Um caixa Destinado ao idoso Então o idoso Ia para aquele caixa E ele ficava na fila Na fila Muitas vezes a gente Via a fila do idoso Maior do que as outras Maior do que as outras Agora não Todos os caixas São especiais Chegou Você está na fila Chegou uma pessoa idosa Eu tenho que permitir Que ela passe na frente Tem que permitir Tem que permitir A questão das vagas Também muita gente Tem dúvida Tem que ir Na companhia de trânsito No órgão responsável Exatamente Para ter um adesivo É Para ter aquele cartão Do idoso Então tira na MC Esse cartão do idoso Quando você tem uma vaga Que tem realmente Sempre a vaga do idoso Ela vai ser sinalizada Então você só coloca O seu cartão Na frente do carro Para que se chegar Eles vão verificar Que é uma pessoa idosa ali Primeiro que a gente Abomina Qualquer Campanha Em que a gente faça Voltada A pessoa idosa A foto de um idoso Com uma bengala Existe idosos Que tem realmente Essa condição Tem Mas não é a maioria A gente não deixa De agregar Qualquer tipo De pessoa idosa Mas a gente não quer Essa questão passada Em que a gente tem A imagem Desse idoso Vulnerável Que não tem condições Para gerir A própria vida Então a gente Não gosta De imagem infantilizada Para a pessoa idosa Em vários eventos Que a gente participa Interessante Que a gente participou Com um grupo De gerontólogos Aí ela Ela explicava assim Ah Ele foi O médico passou receita De brócolis Para o idoso A pessoa passou A vida toda Detestando brócolis Quando é idoso É obrigada A comer brócolis Não Então o idoso Ele tem realmente O direito Autonomia Então por isso Que a gente fala Autonomia Da pessoa idosa É a vontade Daquilo que ele Quer que faça E o respeito E a gente mudar Essa cultura De que o idoso É sempre aquela pessoa Que está necessitando Vulnerável Coitadinha Incapaz Exatamente Não é Mudou muito Esse conceito Mudou muito E com esse crescimento Da população Porque já que o estatuto Do idoso Permite inserir Novas coisas O que seria fundamental Hoje Doutora Patrícia Ser inserido O que você sente Ainda nas palestras Nesse contato Que ainda incomoda Muito Que é que a gente Está lutando Enquanto comissão É No estatuto tem Que o idoso Ele tem prioridade Ao acesso A justiça Então a gente Está tentando mudar isso Porque Quando a gente Encaminha alguma Petição Que é voltada Ao idoso A gente já bota Uma tarja bem grande Prioridade A gente avisa Que não é que está Realmente colocando A prioridade E a gente verifica Que a prioridade Do idoso De fato É uma prioridade Que precisa ser Muito rápida Aí a gente Enquanto o OAB A gente tem uma campanha Que a gente chama De campanha permanente Que se chama O idoso não pode esperar Legal Para que realmente O TJ Verifique essas questões De prioridade A gente já teve Reunião também Esse ano Com o TJ Que a gente vai realmente O Tribunal de Justiça Exatamente Para que a gente Tenha essa parceria E que a gente verifique O que é que a gente Pode dar de celeridade A esses processos Porque o idoso Literalmente Não pode esperar Quando ele Nesse caso Quando o idoso Entra com o processo E também Se eu entro Com um processo Para beneficiar Um idoso Esses dois casos Tem prioridade Já está na prática Ou ainda é uma luta Já está na prática A nossa luta É para que esses processos Sejam resolvidos De forma ágil Mais rápida Pois são muitos Os direitos Das pessoas Com mais de 60 anos A gente vai continuar Com esse bate-papo Aqui com a doutora Patrícia Daqui a pouquinho Vamos lá Tomar nosso cafezinho Apoio Cultural Desde menino Aprendi com minha avó Que a verdadeira casa Não é feita de tijolo Ela dá para carregar Dentro do peito Onde quer que eu vá E nessa casa Cabe tudo Que nos faz ser Quem somos E que ninguém Pode nos tirar A nossa essência Mesmo que visite Outras casas Não esqueça Sua origem Seja onde estiver Lembre suas raízes E terá sempre Sua casa com você E você O que tem na sua casa Que faz toda a diferença Café Santa Clara Café para fazer A diferença Qual caminho Você vai seguir Para chegar nos seus sonhos Vou seguir junto Com uma universidade Que se preocupa Com o meio ambiente Quero estar ao lado Da Universidade Finova Sem esquecer O lado humano Eu também Meu caminho É estar com quem Acaba de ser eleita A melhor universidade Particular do Brasil Voltando aqui Conviver mais No caso Vai ter algo Mais específico Para as mulheres Vai A gente enxerga Essa mudança De nomenclatura Uma mudança Em que a gente Vai ter um olhar Mais apurado Vai ter um cuidado Maior Em relação a mulher A gente abordou Um pouquinho Acho que no primeiro bloco Em que a gente fala Dessa dupla vulnerabilidade As mulheres são mais vulneráveis São mais vulneráveis As mulheres idosas Do que os homens São mais vulneráveis E o que a gente verifica É que além disso A mulher é maior Da população demograficamente falando Sim, já ia dizer Maior do que a população masculina Então por isso E direitos iguais Totalmente direitos iguais Da gente ter esses direitos assegurados Ter um olhar mais apurado A gente realmente É respeito Não existe o estatuto do idoso Que aborda só o homem Não Nunca foi essa abordagem De qualquer forma O que a gente faz Enquanto comissão A gente pega um direito E a gente aborda esse direito Para fazer uma campanha Seja ela informativa Aqui A gente Eu até agradeço o espaço Porque é um espaço Em que as pessoas vão conhecer Às vezes não sabem Nem que tem uma comissão Exatamente Que faça a defesa Como é que funciona Assim Porque você disse Que em caso de violência 190 É uma composição Ministério Público Eu posso ir lá na UAB Pode Dizer Olha doutora Patrícia Eu tenho um caso De uma vizinha E tarará Ou O próprio idoso Ele pode também Chegar e denunciar Pode Pode sim A gente Exatamente Quando a gente recebe Essa demanda A gente verifica Qual é realmente O motivo da demanda Por que o idoso Está necessitando E a dependência A gente não puder Fazer nada No sentido Do nosso limite De agir A gente já passa Para O órgão específico O Ministério Público Ou então No caso Os conselhos Conselho estadual Dos direitos da pessoa idosa E conselho municipal Também dos direitos Da pessoa idosa Uma questão Muito em evidência Que eu lembrei agora A questão do etarismo Que é a discriminação Por idade Você fala que o mercado Está absorvendo Mas ainda Há muito preconceito Muito preconceito Muito preconceito Como lidar com isso Com a questão do etarismo A questão é Saiba reconhecer Que não é a idade A idade não te limita A idade vai fazer o que? Com que você realmente Tenha plena capacidade Pleno conhecimento Do que você foi A vida toda Que você aplicou Então eu até brinco Muitas vezes as pessoas Me questionam Nossa Você é nova Está na comissão Dos direitos Da pessoa idosa Aí eu quero Que realmente Quando eu chegar Atingir a idade Eu não preciso Estar conversando Sobre A gente não precisa Estar dizendo Que o idoso Precisa lutar Para ter os seus direitos E tem que ter o conhecimento Agora A partir de agora Quando eu Há cinco anos Comecei aqui O viver mais Que é essa proposta De longevidade saudável Eu convidei um amigo De cinquenta e dois anos E ele Não Ian Tu só leva velho No teu programa Eu não sou velho Entendeu? Então tem um preconceito Como esse estatuto Do idoso Pode minimizar Doutora Patrícia Essa questão do etarismo Ai tem sessenta Não serve mais pra nada Tá inválido Realmente Fazendo campanhas Campanhas de conhecimento Campanha pra você Tá ali Tá dizendo Eu sou idoso Mudei de vida Comecei uma nova vida Conforme você falou Muitos caminham Estão aí Dando banho Nos novinhos Digamos assim Exatamente Olha Eu tenho sessenta anos Eu tenho sessenta e cinco anos Eu já fiz Isso Isso Apontar o seu currículo Você se valorizar Você vai estar tentando Com que a sociedade Te enxergue de outra maneira O conhecimento É fundamental Então a gente Não é que fala O programa O título do programa Viver mais Tem tudo a ver Exatamente Também com a pessoa idosa Lógico que a gente Não vai botar Só a pessoa idosa Mas é você saber Viver mais Você aprender A viver mais E de uma maneira melhor De uma maneira saudável De uma maneira feliz As mulheres São as maiores vítimas São as maiores vítimas As mulheres As mulheres são as maiores vítimas E realmente Os maiores desafios É porque os agressores Estão dentro das casas Das próprias casas Isso é muito triste Muito triste É muito triste Agora essas pessoas São punidas? Já houve punição Para essas pessoas? São punidas Recorra Denuncie Vá à delegacia Averiguar a denúncia Tudo é averiguado Lógico que você tem que ter Não é só Olha eu vi uma coisa Vou lá Não É averiguado Para que tudo seja Devidamente comprovado E aí sim A punição seja estabelecida De acordo com a prática O crime que a pessoa cometeu Então tem que pensar Duas vezes Antes de agredir Uma pessoa De qualquer idade Principalmente Mais de 60 E que esteja Num estágio De vulnerabilidade Porque a gente vê Até pessoas Que se propõem A cuidar dessas pessoas Recentemente No interior do estado Um espaço Que era destinado A essas pessoas Tratadas Nem animal Merecia aquele tratamento Exatamente Exatamente Por isso que O Ministério Público Acompanha esses casos O Conselho Acompanha esses casos É retirada Essas pessoas idosas Encaminhadas para um espaço É direito Digno Digno Então sim É necessário A gente não tem que lutar Pelaquilo que é uma obrigação Da sociedade Então é uma obrigação Do estado É uma obrigação Da família É uma obrigação É nato Que não precisaria ser dita Para ser levada a sério Aproveito para fazer um convite A todos vocês A Ordem dos Advogados do Brasil Aqui eu respondo Pela A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa Da OAB Ceará Faço um convite Para que vocês venham participar Da comissão A gente já tem mais de 105 comissões temáticas Cada um abordando um tipo de direito Tem Comissão de Direito de Família Comissão de Direito da Mulher Sucessões Então várias comissões Em que você não necessariamente precisa ser advogado Porque aí você passa a ser um membro consultivo E que você tenha esse conhecimento Que você venha agregar à sociedade Que é assim É um marco dessas gestões Principalmente do nosso presidente Presidente Erinaldo Dantas Da vice-presidente Cristiane Leitão Que é quanto mais pessoas Envolvidas E conhecerem O que é que a gente luta É uma felicidade Assim É um trabalho coletivo Que dará resultado Que dará resultado Pela Patrícia Você está nas redes sociais Tem da OAB Tem Tem a OAB Quer deixar o seu Patrícia Viana Underline Então assim Me sigam Diga que eu estive aqui Mande um oi Que aí eu já direciono também Para o cdpi.se Que é o arroba da comissão E assim Todos sejam muito bem-vindos E eu te agradeço demais Esse papo descontraído E o café que foi maravilhoso Ai que bom Nós também estamos nas redes sociais A gente tem um canal no Youtube Viver Mais com Ian Gomes Já vou seguir Perfeito Se inscreve lá Terminou aqui a minha conversa Com a doutora Patrícia Viana Você vai lá no nosso canal Compartilha Assiste de novo E denuncie sempre Qualquer tipo de violência E segue Ian Gomes Jornalista também no Instagram Nosso Viver Mais Sexta ou seis da noite E também sábado Dez da manhã Vou assistir agora assiduamente Ai que maravilha Viver Mais de hoje Termina aqui Até o nosso próximo encontro Combinado Um brinde a vida Apoio cultural E você O que tem na sua casa Que faz toda a diferença Café Santa Clara Café pra fazer a diferença Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Até o próximo hin See you Yeah See you And See you A CIDADE NO BRASIL